Iago Me dei um castigo pra ficar comigo Vai ter que mudar Mas meu coração tá sofrido Vou virar bandido Raparigueiro fino pra nós dois se vir Ela é rapariga de morrer Se meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer Com dinheiro no cartão Eu compro amor dela E ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se meu coração é doido por ela E ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Com dinheiro no cartão Eu pedi pra ela prestar Mas ela nunca perdeu Eu pedi pra ela me amar, mas ela nunca me amou E agora eu te dei um cantinho, não fica comigo, vai ter que mudar Mas o meu coração tá sofrido, vou virar bandido Raparigueiro fino pra malho Eu decido a rapariga de morrer, que vai fazer o que? Se meu coração é doido por ela E ela é rapariga de morrer Dinheiro no cartão, eu compro a cor dela E ela é rapariga de morrer, que vai fazer o que? Se meu coração é doido por ela E ela é rapariga de morrer Eu compro a cor dela Amigo tudo beleza, por aí 14 anos Música